Minuto da Câmara A Câmara Municipal de Natal aprovou o projeto que trata sobre a comunicação aos órgãos de segurança de indícios de violência doméstica contra mulheres, crianças e idosos dentro de condomínios. O projeto é do presidente da Câmara, vereador Paulinho Freire. Agressores de mulheres não podem assumir cargos públicos no município de Natal. Isso é o que determina uma lei do vereador Fúvio Saulo. Foi publicada no diário oficial a lei que autoriza o programa de saúde vocal e auditiva para professores da rede municipal de ensino. Que o executivo se sensibilize e atenda a esta reivindicação. Em sessão da Câmara, o vereador Claus Araújo falou sobre a construção da UPA de Ponta Negra. A gente está pronto, o dinheiro para construir foi aprovado, que a gente precisa agora que a prefeitura crie a UPA e tenha manutenção. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade.